Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 4, Resguardando-se de Sentimentos Ruins. O textuário está no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 22, e está escrito assim, Eu porém vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Verdade prática, a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente, elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos 21 a 26. E a nossa lição ainda tem alguns objetivos. Primeiro, expor que o Evangelho não é antinomista. Segundo, pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. E terceiro, correlacionar o ato de ofertar com a desavença. Comigo mais uma vez, professor Joás, já chegamos na quarta lição, estamos estudando um trimestre sobre os valores do reino de Deus, o sermão do monte ou o sermão da montanha. As três primeiras lições, professor, nós fizemos aí um panorama, né, o caráter do sermão do monte, depois falamos o sal da terra e a luz do mundo, na lição da semana passada, Jesus, o discípulo e a lei, e hoje nós estamos falando sobre esses sentimentos que, de vez em quando, ficam permeando os nossos corações. Quando eu estou falando nós, porque todo ser humano passa por isso. A gente, muito facilmente, responde a uma ofensa com outra ofensa, né. Então, qualquer coisa que nos deixe ofendidos, já tem uma resposta imediata, emocional e de ofensa, às vezes, de proporção ainda maior. E isso pode virar uma bola de neve e não ter mais como consertar, né. Mas Jesus, ele traz esse ensinamento que no reino dos céus não é assim. Porque, embora a Bíblia fale que o próprio Deus se ira, né, Jesus se irou também, e ele não está ensinando que você não deve se irar de forma nenhuma, você não deve se irar por qualquer motivo, né. Então, se a ira for justa, né, a ira justa é aquela ira de Deus, que se opõe ao pecado. A ira de Deus sempre faz oposição ao pecado, sempre faz oposição ao mal. Isso é uma ira justa. A gente pode se irar, mas não pecar, está escrito isso também. Então, o ensinamento de Jesus é bem prático, né, no sermão do monte. Professor, e quando eu falei que todos nós enfrentamos essas adversidades, não, a nossa mente é um campo de batalha, e a gente é provado e tentado, né, exatamente nesses quesitos, uns com os outros, né. É a convivência, e no meio do caminho, na caminhada desse caminho, pode haver algumas desavenças, alguns contratempos. O problema é o que se fazer quando surgir isso aí. Então, o ensinamento, o sermão do monte, vem exatamente para conter qualquer problema a partir dessa discussão, né, e a gente precisa entender isso. Jesus, ele corrige não só como devem ser nossas ações, né, e ele coloca um parâmetro aí de correção, mas também nossas reações, né, e agora, a partir desse ponto aí que nós entramos hoje, ele vai falar dessas reações, né, e, assim, talvez seja mais importante como nós reagimos às coisas do que como nós agimos mesmo. Talvez, né, essa relação de importância talvez seja maior a resposta que nós damos aos estímulos do que as nossas próprias atitudes mesmo. É, e é bom lembrar que a gente é muito observado por isso, né, e a força da reação é bem maior do que a da ação. Isso aí a gente já sabe disso há muito tempo, né, que a força da reação, ela vem em uma proporção muito maior do que a da ação. Então, a forma que nós reagimos vai impactar muito mais do que a forma que nós agimos. Isso é fato. É, isso aí fica, né? É. Vamos lá, professor. Introdução. Nessa lição aprenderemos com o mestre divino que o evangelho não é antinomista, ou seja, a partir da explicação desse conceito que a cólera é antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus precisamos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana e por isso a sessão bíblica de Mateus 5, 21 a 26 será objeto de nosso estudo. Bom, professor, nós já começamos aqui na nossa lição que nós precisamos entender que essa relação era necessária. Nós falamos muito de Deus, falamos que o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas a nossa relação aqui entre eu e você é próxima, nós estamos aqui, é o nosso dia a dia. Então a gente precisa entender como viver nesse contexto de ser humano, onde os nervos estão aflorados, onde as situações são diversas e a palavra de Deus vem pautar isso aí. É boa a gente, a introdução vem falar basicamente isso aí, né? Essa paz que há no meio cristão, essa paz acaba sendo um termômetro de como anda nosso cristianismo. Quanto mais próximo um grupo estiver de Cristo, mais paz ele terá, né? Paz até dentro do grupo. Então, nós temos paz um com o outro, isso é o sinal de que nós estamos seguindo Jesus de perto. Quando essa paz começa a ser arranhada de alguma forma, é sinal que nós não estamos tão perto assim, precisamos nos achegar mais a Ele, né? Então, porque é perto dEle que aquele caráter do reino, que a gente chama de bem-aventuranças, são efetivos, né? É perto dEle. Perto dEle nós somos humildes, perto dEle nós somos pacificadores, mansos, contritos. Então, o homem mais valente que você conhece, quando ele se aproxima de Cristo, ele vai chorar, né? Porque quanto mais a gente se aproxima dEle, mais a gente reflete aquele caráter do reino, que ele descreve nas bem-aventuranças. Muito bom. Professor, outra coisa que a gente precisa entender, que esses conflitos vão surgir. Isso é muito normal entre os seres humanos, né? Isso aí a gente vê lá desde o Gênesis, nos primeiros homens, nas primeiras pessoas que habitaram a Terra. A gente sabe que isso aí é coisa natural do ser humano. Agora, volta a falar desde o início, falamos isso aqui. O interessante é o que fazer quando esses conflitos surgirem. A que lado nós vamos, para que lado nós vamos caminhar? Nós nos aproximamos de Cristo, ou vamos querer agir com a nossa própria natureza? É exatamente aqui que entra essa palavra de Jesus no Sermão do Monte, para parametrizar essas questões, para pôr um limite. Ele vem para sarar nossas relações, né? Exatamente. Então, o segredo é se aproximar dEle. Quanto mais perto, mais sarado. Muito bom. Bom, professor, no capítulo 1, agora nós vamos estudar que o Evangelho não é antinomista, e já é a terceira vez que nós citamos essa palavra aqui, falamos aqui na introdução, falamos também essa palavra bem no início aqui, que desses sentimentos ruins, e agora nós falamos aqui também nos objetivos, né? Terceira vez que nós usamos essa mesma palavra. O que é antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego, quer dizer, duas palavras, anti, quer dizer contra, e nomos, quer dizer lei. Diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus, e que por isso ela deve ser rejeitada. Nós já falamos aqui sobre essa lei também, né? Que a lei moral prevalece, a lei cerimonial foi restrita a Israel, a lei civil, tem muita coisa que é aplicada ainda hoje, mas quando se fala da lei moral, professor, isso aí é inviolável, né? Esse ensino não é mais tão comum, mas você percebe ele em alguns ambientes cristãos. Que a lei, a lei não é que a lei veio de Deus, né? A lei é a lei de Moisés, até porque foi Moisés que trouxe isso. Então, eles defendem essa ideia de que a lei é de Moisés exclusivamente. Então, é coisa de homem. Então, não deve ser guardado com tanta seriedade. E Jesus, ele ensina que é o contrário disso. Paulo e os outros apóstolos concordam com o ensino de Jesus e replicam. A lei, ela tem o seu valor e ela serviu de guia, de condutor até Cristo vir. Isso é claro no Evangelho, no Novo Testamento. E ser antinomista é ser antibíblico, porque a antiga aliança é Bíblia. O Antigo Testamento é Bíblia. A gente sempre bate nessa tecla aqui. A gente precisa da Bíblia toda. Ler só o Novo Testamento, por mais útil que seja, gratificante e abençoador que seja, se eu tenho disponível o Antigo e o Novo, eu ficar só com o Novo é um equívoco. Porque eu não vou entender como eu preciso se eu não tiver o Antigo. Eu preciso da sombra também, para compreender algumas coisas. Então, o Antigo Testamento é palavra de Deus. Então, a lei é a lei de Deus, não é a lei de Moisés. Professor, nós já fizemos uma correlação entre lei e graça na lição passada, mas o próximo tópico agora vai falar da lei e o Evangelho. A lei e a graça, nós podemos falar assim. Eu vou ler e vou fazer um comentário, e a gente vai traçar uma linha sobre isso aí. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5, 21, vemos claramente isso. A expressão, ouviste o que foi dito aos antigos, aponta para uma retrospectiva de ponto de vista, ou de um ponto, da lei de Moisés. Diferentemente dos escribas e fariseus, Nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Atende para o mandamento, não matarás. Então, a gente vê aqui em Ías do 23, né? E aí, deu um ensinamento e falou sobre isso. Bom, professor, quando a gente fala dessa relação lei e graça, a lei, ela teve o seu tempo. Ela teve início, meio e fim. Quando eu estou falando da lei, em relação ao período, a duração dela. Estou falando a lei cerimonial, a lei cível, até mesmo, eu não vou falar da lei moral, mas a lei, ela teve um período em que ela foi necessária, até o cumprimento dela, se tornar tudo em Cristo. Mas Cristo não invalidou a lei. Eu não estou falando assim, ah, a lei hoje está prevalecendo, ou a lei deixou de dizer, não é isso, eu estou dizendo que Cristo veio cumprir a lei. Ele foi o único que cumpriu a lei. Sim. E com ele, ele inaugurou a graça, e a graça nos dá condição de observar esses detalhes aqui da própria lei. Ele mesmo tinha autoridade até para revogar, mas ele não fez. Ele disse que não faria e não veio para isso. Exatamente. Não veio revogar, mas cumprir. Cumprir é trazer a plenitude. Então, a lei tem a sua importância, mas a gente precisa entender que o Evangelho, ele foi entregue para nós para explicar a lei. E assim, um faz parte do outro. Um está ligado ao outro, a gente precisa dos dois para compreender a mensagem. E quando Jesus faz esse contraste aqui, ouviste o que foi dito, ele está trazendo a autoridade da lei à tona. Vocês ouviram o que foi dito. Aí aqui, nesse caso aqui, ele cita o sexto mandamento. Então, é a lei sendo trazida à tona. E aí, o contraste que ele faz não é invalidando aquilo que foi dito, não é desconstruindo aquilo que foi dito, não. É explicando. O contraste está na explicação. Os líderes religiosos daquela época interpretavam de uma maneira, explicavam de uma maneira que geralmente não condizia com o sentido real do que Deus estava comunicando. Aí é por isso que Jesus faz esse contraste. Eu, porém, vos digo. Até ele evoca a lei, mas ele fala que foi dito pelos antigos. Foi dito aos antigos ou pelos antigos. Então, aí que está o contraste. Ensinaram para vocês de um jeito. Eu, agora, vou ensinar o jeito correto. A interpretação correta. Não é a lei que estava equivocada. A interpretação que fizeram da lei estava equivocada. Em muitos sentidos. Nem sempre, mas em muitos sentidos. Aí Jesus vai esclarecendo com o seu ensino. Eu posso até fazer uma correlação disso aí hoje, quando a gente aplica essa palavra que você acabou de falar na interpretação da lei ao direito hoje. Pois é. No Brasil isso é bem ilustrativo. É bem ilustrativo e é bem comum. Infelizmente. Bem comum. Alguém pega uma brecha da lei e justifica para, vamos falar assim, para acobertar um erro. Ou para justificar um erro. Infelizmente a gente vê isso acontecendo aí dia após dia. Com o Evangelho não é assim, professor. É o tópico do terceiro aí, que fala sobre o legalismo versus o antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis, como elementos determinantes para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo, e a gente vê isso em Filipenses 3, 3 e 4. E o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. E tem algumas citações. Romanos 1, 7, 1 Pedro 1, 15 e 16, e por aí vai. Bom, professor, todos os dois extremos é perigoso, e não está certo. O exagero no cumprimento não vai dar certo, você tem que observar, você tem que fazer isso. Não está certo, mas também afrouxar não está certo. O Evangelho não é antinomista, ou seja, o Evangelho tem regra, ele tem limite, Tem lei. Tem lei. E só que não é um legalismo. É. Porque no Evangelho você não se apega à letra da lei. Alguém que nunca esfaqueou alguém até a morte, pode nunca ter feito isso e não está quites com a lei. Que ele pode ter ferido, quebrado, machucado, rasgado alguém de outra maneira, que não matando. Então, Jesus vai trazer esse sentido aí. Então, é lohatzá, que é o sexto mandamento lá, não matarás, se você pegar a raiz da palavra, a raiz traz esse sentido de rasgar no meio, de quebrar, de machucar, e de matar também. Jesus traz todo esse sentido à tona. Então, se eu mirar, se eu proferir algum insulto, no meu coração, eu estou querendo rasgar no meio. Estou querendo matar. No meu coração. Então, o espírito da lei é esse. Não é para ter isso aqui dentro. Então, ele está dizendo que se tiver, aí eu já sou réu de juízo. Olha como é que é mais estreito. É, professor. E tem um detalhe, que a palavra de Deus é apta, Hebreus 4, 12, para discernir os pensamentos do coração. O que está lá dentro do homem? Pois é. É apta, vai até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Então, assim, tem gente que não está parando para pensar nisso. Não é simplesmente dar um tiro, ou dar uma facada, ou cortar o pescoço de alguém, mas uma palavra mal falada, que deixa o irmão chateado, isso é muito perigoso. E a gente tem, na nossa correria, dos nossos tempos, a gente tem esquecido um pouco disso. A gente não se dá conta da gravidade dos nossos pecados, e a gente vive como se os pecados não existissem. A gente é um pouco antinomista, às vezes, na prática. Às vezes, não no discurso, mas na prática. Eu tenho uma lei, eu devo seguir uma conduta moral que foi ensinada por Jesus, uma conduta ética. Mas, na prática, eu conheço essa conduta, eu conheço esse código, ele está dentro de mim, mas na hora que eu tenho a oportunidade de praticá-lo, eu não faço. Eu faço acordos e não cumpro, eu faço compras e não pago, eu dirijo como se não tivesse mais ninguém no trânsito, só eu. E aí, Caratinga também é bem ilustrativo. Muito. Em Caratinga, é fácil perceber se o sujeito é crente mesmo ou não. Fique na carona dele por uns dez minutos, você percebe. Porque, para dirigir aqui, tem que ser crente. É um desafio. Mas eu acredito na salvação desses... Até dos motociclistas, eu acredito que tem perdão, tem salvação. Verdade. Jesus é bom. Mas, às vezes, a gente é antinomista na prática. A gente tem a lei, mas não segue. E vive como se ela não existisse. Isso é antinomismo do mesmo jeito. Professor, nós vamos falar muito disso aí no segundo bloco, principalmente no capítulo terceiro, a oferta do altar e a desavença. Nós vamos falar muito disso. Dá uma seguradinha aí. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa que estamos estudando sobre os valores do reino de Deus. Não saia daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Professor, nós encerramos o bloco anterior, o primeiro bloco, falando de algumas desavenças que muitas vezes a gente sabe da lei e não cumpre. E a gente precisa, de vez em quando, professor, dar uma repensada em alguns conceitos nossos. E eu sempre falo isso, que quem convive comigo sabe o tanto que eu falho. E a gente fala mesmo. A gente fala alguma coisa e não cumpre. Outra hora, a gente... Os compromissos são demais, a gente não consegue atender a demanda. E de vez em quando a gente precisa ouvir uma palavra dessa, uma palavra dura, assim, para a gente repensar na nossa vida cristã. E aquilo que você falou em estudos recentes agora, que as pessoas estão nos lendo. Então, a minha vida é uma carta. A nossa vida é uma carta. Então, se eu falo alguma coisa que não condiz com o que eu... Se eu vivo uma vida diferente daquela que eu falo, daquela que eu prego, como está a imagem de Cristo na minha vida? O que as pessoas veem de Jesus na minha vida? Isso é muito sério. A gente precisa pensar sobre isso e mudar o que for preciso mudar. O Paulo falou algo nesse sentido, que ele era uma carta lida por todos. E era uma carta sobre Cristo, sobre quem Cristo é. Então, você imagina, se a gente aplica a ideia de Paulo a nós, se eu sou uma carta de Cristo, o que é que eles andam lendo a respeito dele? Então, a gente... Isso deve nos tirar o sono. Isso deve nos deixar em estado de alerta 24 horas, porque não é a minha reputação que está em jogo, é a reputação de Cristo. Ele nos chamou de embaixadores algumas vezes. Ele nos chamou de seus representantes legais algumas vezes. Então, a gente tem uma tarefa que não é muito simples, que é representar ele. Então, hoje tem... A gente... No filme... Alguns especialistas nisso, de leitura da linguagem corporal. Tem pessoas que são capazes de ler a gente pelos gestos que a gente faz. Tem pessoas que são capazes de ler pelas expressões corporais, pelas expressões faciais ainda, coisa mais detalhista ainda. E, assim, tem pessoas à nossa volta, assim, nos observando, cada gesto, cada detalhe, cada atitude, cada reação nossa, para... Deixa eu ver se tem Cristo ali mesmo. Isso não é paranoia. Tem pessoas nos observando com sede, com fome de encontrar Cristo. E elas precisam ver Cristo em nós. E, assim, que Cristo está sendo apresentado, é uma pergunta que deve ser constante para nós. As pessoas devem ver Cristo em nós. A gente precisa ter essa noção. É, a gente tem convivido, convivido aí, professor, com um grupo que... acho que por uma questão de ética a gente não precisa nem citar, mas essa leitura, ela é muito real. É muito real. As pessoas... O tanto que as pessoas nos observam, e quando elas ganham confiança, aí, sim, elas se abrem e falam e pedem ajuda. Então, assim, é uma prática que a igreja precisa atentar. Eu falo isso por mim mesmo, tá? Vamos lá, professor. A cólera é o primeiro ato para o homicídio, é o tópico aí, dois da nossa lição, o segundo capítulo, e está dividido em três tópicos, Jesus e o sexto mandamento, a cólera no contexto bíblico e o valor da pessoa humana. Jesus não anulou o sexto mandamento do decálogo, contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira, ou cólera contra um irmão, é um tipo de homicídio no coração, como bem afirmou o apóstolo João. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabês que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Professor, você já falou muito sobre isso aqui no bloco anterior, mas não é só no sentido de dar uma facada, ou dar um tiro, ou cortar o pescoço, sei lá o que é. Não é a morte física, mas quando eu contribuo para uma morte espiritual, ou para uma, vamos falar assim, uma separação, uma rachadura na vida do irmão, isso também é considerado como um homicídio, a cólera está aí, e eu vou ser réu de juízo se isso acontecer comigo. Se alguém enxergar esse Cristo violento em mim, já que eu sou representante dele, aí a gente precisa, por isso que a gente bateu nessa tecla aí, que precisa ter essa constância de observar a lei de Cristo, porque se eu faço negócios com ímpios, eu tenho um comércio, seja lá qual for, eu faço negócios com ímpios, e no meu fazer negócios, eu ajo como se não houvesse a lei de Cristo, como se não conhecesse a palavra de Cristo, como se certas atitudes não fossem pecaminosas, não, uma coisa é a minha religião, outra coisa são os meus negócios, não existe isso, a gente é quem a gente é, e se a gente tem um encontro real com Cristo, quem a gente é, é mudado, e é mudado radicalmente, Jesus falou para Nicodemus, é nascer de novo, então a gente precisa ter muito cuidado, e aí nesse sentido aqui, o sexto mandamento, coisa que a gente já falou, aqui traz a palavra grega, orgizo, para ira, é o mesmo sentido do que a gente falou lá no Antigo Testamento, o decálogo, que são as dez palavras, algo mais profundo do que dez mandamentos, dez palavras, essas são as dez palavras que quem disse, Deus disse, essas dez palavras, e a sexta palavra aí é essa, não matarás, a raiz lá, a Hatsah, não é Tirtzah, de assassinato, é Hatsah, de rasgar ao meio, de quebrar, de matar, de desconstruir, então, mesmo em vida, esse é o sentido, Jesus não está anulando o que foi dito, Jesus está trazendo o sentido real, ele está explicando o que realmente foi dito, e aí o ensino fica bem claro. Professor, boa observação que você fez aí, quando a gente fala assim, vou dar um exemplo claro disso aqui, eu falei recente agora sobre hebreus aqui no estudo, na pregação, não me lembro se foi no estudo da pregação, mas, por exemplo, o escritor, os primeiros cristãos que receberam a carta, eles tinham, eles sabiam que era o autor primeiro, e segundo, eles estavam bem próximos ali de falar assim, bom, professor, você escreve um livro, você escreveu um livro recente agora, se eu tenho alguma dúvida ao ler o seu livro, eu vou falar assim, bom, Joás, eu não entendi isso aqui, o que você quis dizer nesse livro? Eu estou pertinho de você. quando Moisés recebe essa lei, o povo tinha uma noção clara do que era, não tinha? O povo tinha uma noção clara, o que que Deus estava querendo dizer, o que que Deus estava falando para o povo, e com o tempo você percebe que isso foi se deteriorando? Sim, Jesus está numa época que isso já tinha deteriorado demais, né, esses grupos que a gente falou anteriormente, os escribas, os fariseus, eles foram dando suas próprias interpretações e às vezes foram fugindo do sentido primário, né, e em alguns casos fugiram tanto que o sentido foi pervertido num nível de antagonismo, né, o que significava uma coisa, agora significa o contrário daquilo mesmo, né, e criaram as suas próprias regrinhas, né, que é chamado de acercas da Torá, né, acercas da lei, eles foram criando regrinhas para, porque para eles importava a letra, então, se eu nunca matei, eu estou bem, né, com a letra, porque a letra diz mesmo não matar, né, então, eles olhavam nesse sentido jurídico, social, apenas, né, e esqueceram que a lei, ela tem um espírito também, né, ela tem um sentido primário, e aí, eles criaram as cercas justamente para isso, para, para ter a certeza de que estão cumprindo a letra, né, e aí está bem com Deus, né, nós estamos bem com Deus, porque nós seguimos a lei, e Jesus condenou eles por essa atitude diversas vezes, né, vocês examinam, examinam, e cuidam que a vida eterna está aí, mas vocês não entenderam nada, né, isso tudo aí está falando de mim, e vocês, eu estou aqui diante de vocês e vocês não percebem, né, então, ele condena essa atitude deles, não é a letra, somente a letra que importa, né, a letra é importante, mas tem mais coisas, a profundidade tem um sentido. Eu teci esse comentário exatamente para falar da cólera no contexto bíblico e do valor da pessoa humana, e outra coisa, professor, os doutores da lei, na época aí, eu gosto do monge executivo que ele trata, ele fala essa frase assim, quando os escribas eram chamados, quando os advogados eram chamados de escribas, porque eram os doutores da lei, então é bom a gente fazer essa interpretação também, a minha preocupação é a seguinte, professor, será que hoje nós não estamos equivocados com relação ao evangelho, a muitas práticas nossas hoje, nesse neopentecostalismo, de deixar de lado o que Jesus falou, e colocar o nosso coração, a nossa regra, em atividade, isso faz a gente preocupar. Nós criamos as nossas regrinhas, nos apegamos a elas, e deixamos a autoridade do que Cristo mesmo falou de lado, né, infelizmente. expõe a gente para pensar, tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo, escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar, a ira é uma emoção humana, por isso na Bíblia vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra os desrespeitos, a palavra de Deus. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covilho de ladrões, entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. E ainda, só ir fechando isso aqui, em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana, por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada a blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Observe que, para quem manifestasse esses tipos de comportamento, o fim era se tornar réu do sinedre e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego geêna, respectivamente. Professor, para quem fala que a graça é mais fácil que a lei, Jesus fala aí nessa passagem de pelo menos três níveis de julgamento. Tem um tribunal local, tem um tribunal social mais amplo, e tem um tribunal eterno. E aí, esses três níveis estão, ele coloca também esses três níveis de ofensa. E as ofensas aí, essas duas palavrinhas são o pior tipo de ofensa que existia naquela época. É como, Raca, é como a gente chamar alguém hoje de cabeça oca. Seu cabeça oca. Para nós, não parece uma ofensa tão, parece até engraçadinho, não sei, coisas do português, mas é uma ofensa gravíssima dizer que um ser criado à imagem de Deus, um ser que o salmista diz que é joia da criação, um ser que tem esse valor intrínseco de ser algo precioso, único na criação, não tem o que ele é, não tem outro igual. e cada ser humano é assim, cada ser humano, dependente de qualquer situação de cor, de raça, de tribo, de etnia, qualquer situação, cada ser humano tem esse valor intrínsego, tem a imagem de Deus nele. Aí eu digo para ele que na cabeça dele não tem nada. O que ele tem de mais precioso que é capacidade de produzir pensamento, capacidade de criar ideias, de deliberar, de fazer escolhas, eu digo que tudo isso não está nessa pessoa, cabeça oca. Não tem um cérebro funcionando ali dentro, criando ideias. Então é uma ofensa gravíssima, porque desconstrói todo o valor que Deus colocou naquela pessoa. Eu estou indo contra uma obra de Deus, estou indo contra a criação de Deus. Estou ofendendo o próprio Deus. aquele que o criou. Então uma ofensa desse nível é inaceitável. Jesus deixa isso bem claro. O tribunal aí nem é local. Já é divino. É fogo do inferno. Então é um tribunal eterno. Uma ofensa desse nível merece um julgamento eterno. Porque a ofensa não é para a pessoa, a ofensa é para o criador da pessoa. Bom, aí já deixa uma ação secundária para uma ação primária. aí está mexendo com o próprio Deus. Isso faz a gente pensar muito, professor. Ainda mais alguns julgamentos precipitados que a gente ouve por aí afora. Eu não acredito na autoridade de Deus. Não foi Deus que pôs, não foi Deus que fez. Muito cuidado com isso. Não cabe a nós esse tipo de julgamento. Isso é muito perigoso. Professor, o nosso tempo está quase fechando ali, mas a gente precisa falar desse tópico terceiro aqui, que é muito importante, a oferta do altar e a desavença. Talvez não dê tempo de a gente ler esses dois tópicos aqui, mas deixa eu resumir aqui. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examina a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira. Para o judeu ofertar, era um ato sagrado e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não reconciliar com o irmão. E o último tópico aqui, os versículos 25 e 26 de Mateus 5 tem relação com os versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração. Os 25 e 26 dizem respeito ao processo legal. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre irmãos. nos versículos 25 e 26 Nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal. E a gente convive com essas questões judiciais e qualquer juiz em sua boa e sã consciência vai falar que o consenso, a harmonia, um acordo é melhor do que qualquer processo. Então, é exatamente isso que Jesus falou. Antes de ir ao tribunal, resolva vocês. Vai o irmão, conserta com ele, resolve o que precisa resolver. e pronto, evita o tribunal. Porque se eu não fizesse com o meu irmão, eu não posso nem ofertar. Nós estamos aqui no capítulo 5, no começo do Sermão do Monte, partindo para o meio. No capítulo 6, Jesus vai aprofundar isso, na questão das relações humanas, da comunhão. mas aqui eles já começam a introdução ao assunto. Nós somos gregários, nós somos feitos assim, dependentes uns dos outros. Ninguém conquista, alcança, faz nada sozinho. Impossível. Impossível mesmo. É impossível. E assim, na comunidade cristã, isso é mais do que regra. Eu não tenho acesso a Deus se eu for individualista. E numa sociedade como a nossa, a sociedade da era VIP, todo mundo querendo ser tratado sozinho, como o único ser do universo, a pessoa mais importante, very important people, a pessoa mais importante do mundo. Eu quero um tratamento exclusivo, porque eu quero ser tratado como se todos aqui estivessem aqui para mim. Essa é a ideia do VIP. Então, falar de comunhão, de comunidade, de compartilhamento numa sociedade assim é um tanto paradoxal até, um tanto complexo. Mas Jesus já fazia isso lá, na época lá, e ele diz que a igreja deve funcionar assim. Eu não acesso a Deus se eu não tiver comunhão com o Gilberto. É o meu pastor, mas nós somos amigos, a gente pode falar assim. Quando eu não tiver mais comunhão com o Senhor, como amigo, eu não posso orar, eu não posso adorar, eu não posso cultuar. É bloqueado. Meu Deus do céu, que coisa que devia tirar assim o nosso sono. Porque Jesus está falando aqui no verso 23, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí lembrares do teu irmão que ele tem algo contra ti, deixa a oferta. Jesus está falando isso num contexto onde a oferta é o culto. O culto na época era como? Era isso aqui, traziam oferta, degolavam o bichinho, esse é o culto. Está falando de dinheiro, não. Jesus está falando que não tem culto se não tiver paz entre nós. Não tem culto. Então, se não tem paz entre nós e eu estou num ambiente de culto, eu estou deslocado, eu estou um peixe fora d'água, eu não deveria estar ali. Jesus fala para não estar ali. Vai lá, conserta, aí depois vem para o culto. Esse é o sentido do que Jesus está falando aqui. E não é a primeira vez que Jesus usa essa terminologia de lembrar do irmão. Sempre que eu estou diante de Deus, eu devo lembrar do irmão. No culto, na oração, eu vou falar com Deus. Aí Marcos fala que, Marcos usa até um pouco de, sentido oposto a esse aqui que Jesus fala. É Jesus falando, mas Marcos narra num outro sentido. Alguém vai orar e lembra que ofendeu. Lembra que, lembra da ofensa do outro. Aí, ele, antes de perdoar, ele não pode orar, porque Deus não vai ouvir. E Jesus aqui está falando de culto. Lembra que o irmão tem algo contra mim? E aí não foi ele que me ofendeu, eu que ofendi ele. Então, sem ir lá e pedir perdão para ele, consertar a situação, eu não posso cultuar. Então, eu não posso orar, eu não posso cultuar, eu não tenho acesso a Deus se a gente não tiver comunhão. Se a gente não tiver bem um com o outro. A gente se diz cristão, mas não está bem um com o outro. Então, que cristianismo é esse? É muito sério isso aí, professor, o nosso tempo findou, mas deixa eu só fazer uma ligeira observação, porque muitas vezes a gente fala de oferta, é como se fosse assim, aí eu vou lá e dou um dinheiro e resolve. Não é isso que Jesus está falando, Jesus está falando do culto da época. A pessoa pegava o animal, levava, oculto, não está falando de dinheiro. É bom a gente fazer essa observação, porque senão a gente pensa assim, então eu posso participar só na hora da oferta que eu não posso. E não é isso, Jesus não está falando da oferta, dinheiro, valor monetário, está falando do culto que eu ofereço para Deus. Isso é muito importante. Ou seja, do início ao fim, se eu tiver alguma coisa que o meu irmão, deixa ali, vai lá e conserta, depois volta e vai oferecer seu culto ao Senhor. É muito sério. Muito bom. Professor, obrigado pela contribuição de hoje, mais uma vez. Deus te abençoe. Chegamos ao final da nossa lição, queremos te agradecer pela companhia, voltaremos na semana que vem, se Deus nos permitir, com a lição de número 5. Deus te abençoe e até lá. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.